Olá amiguinhos que curtem aqui o canal Arte dos Irmãos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, o vídeo de hoje é uma receita deliciosa, é pão de batata Pessoal, pensa num pão gostoso, macio, saboroso E foi o pedido de uma inscrita aqui no canal Infelizmente eu não consegui achar o comentário, porque tem muitos comentários, eu procurei Mas não consegui achar, mas você que pediu, deixa aqui o comentário novamente nesse vídeo Que eu vou fixar aqui como comentário desse vídeo aqui, como foi você que pediu Tá certo pessoal? Então vamos lá dar início a nossa receita, sem muito papo, vem comigo É isso aí amigos, então aqui nós vamos colocar dois envelopes desse de fermento pra pão Cada um tem 10 gramas Nós vamos colocar aqui os dois E vamos adicionar aqui o leite, o leite não precisa ser morno Leite normal mesmo Vamos colocar aqui duas colheres de óleo O leite é 100ml, viu pessoal? 100ml de leite Duas colheres de óleo Duas... dois ovos Vamos colocar aqui também meia xícara de açúcar E vamos dar uma misturada aqui Faça desse jeito pessoal Vai ficar muito bom o seu pão Agora depois que nós mexemos, nós vamos colocar aqui Uma colherzinha de sobremesa de sal Duas colheres de margarina E nós vamos colocar aqui 380 gramas de batata já cozida amassadinha E você vai mexer pessoal Isso aqui até misturar bem a batata com os outros ingredientes Pessoal, se inscreva aí no canal, dá um like Deixe um comentário Então depois que você misturou, você vai colocar a farinha A quantidade de farinha é 700 gramas de farinha Você vai misturar até o ponto que você vai conseguir misturar Com a colher de pau pessoal Até o ponto que der Aí você vai acrescentando farinha É 700 gramas de farinha Então você vai usar essa farinha todinha Agora vamos aqui colocar a mão Que não dá mais pra mexer com a colher de pau E logo, logo a gente vai colocar em cima da mesa Então vamos lá colocar aqui em cima da mesa Vamos agora salvar essa massa Não tem segredo pessoal É bem simples Vamos salvar ela Olha aí Então vai ficar desse jeito aqui Desse jeito pessoal Vai ficar nossa massa Aí nós vamos deixar ela descansar 30 minutos 30 minutos Não deixa ela descansar E após 30 minutos Ela vai ficar desse tamanho pessoal Olha Pronto Aí nós vamos fazer o que? Vamos tirar ela daqui desse recipiente E nós vamos colocar ela Na mesa Vamos colocar ela na mesa E vamos cortar pessoal Ela no meio Dividir ela no meio Só tirar um pouco do ar dela aqui Aí nós vamos dividir ela aqui no meio E cortar as coçõezinhas Pra gente fazer já As bolinhas Esse pão de batata Fica bem macio pessoal Vocês vão ver o resultado dele no final Fica muito bom mesmo Então você vai fazer isso aqui Essas bolinhas Aí você faz aí o tamanho que você achar que é melhor Tá certo? Faça aí o tamanho que vocês acham que vocês querem que fique o seu pão E lembrando que ele vai crescer um pouco Então numa forma Não precisa estar untada Só Só coloca um pouco de farinha De trigo Na forma Não precisa untar com margarina nem nada Bem simples Então faça todo esse processo da bola Em toda a sua massa Faça esse processo todo pessoal E no final vai ficar assim Aí nós vamos deixar descansar também mais 30 minutinhos E após 30 minutinhos Que ela vai ficar maior Olha como elas ficaram Bem maior né E nós vamos pincelar Aqui eu tenho uma gema de ovo Nós vamos pincelar o nosso pão tudinho Com uma pitadinha de leite só pessoal Tira aquela pele do ovo pessoal Pra não ficar fedendo Assim o cheiro do ovo forte né Não parar de chamar de pitiu Então nós vamos levar no forno a 200 graus 30 minutinhos E o resultado é esse aqui pessoal Olha como ficou nosso pão Sensacional Ele tá brilhosinho assim Porque eu pincelei com margarina Ele ainda tá um pouco quente Chega ele tá fofinho Macio E tá saboroso O cheiro também fica espetacular Eu vou cortar porque Tão pedindo pra mim cortar os pães Então é isso aqui pessoal Se você gostou Deixa um joinha Se inscreva no canal E deixa um comentário super da hora aí Tá certo? Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau